MOTANHA Saudações aí a todos os guerreiros, seja muito bem-vindo ao canal da Brava Expedições, MOTANHA, e hoje respondendo a tag Mostre o Seu EDC, aquilo que eu carrego todos os dias, que vem lá da sigla do inglês Everyday Care, eu estou mostrando aí a versão 2019. É uma corrente, a tag é uma corrente que circula aí pela internet e recentemente eu fui marcado aí pelo meu amigo Leopoldo. Se você não conhece o canal do Leopoldo, está aí o canal do Leopoldo, o Leopoldo produz vídeos sobre sobrevivência, o cara é um especialista em bushcraft, a arte mateira, e o canal dele é o Sobrevivendo ao Jogo. Então o Leopoldo gentilmente fez essa marcação solicitando que eu demonstrasse aí a todos vocês aquilo que eu transporto no meu dia a dia. Como eu transporto aí geralmente mochila, eu carrego um bocado de coisa. Então são vários os itens que eu transporto no meu dia a dia, no meu EDC. Mas eu separei aqui basicamente aquilo que eu transporto junto ao corpo e aquilo que eu carrego dentro da mochila. Então todas as duas composições eu sempre estou muito bem servido dos itens de necessidade. E se você ficou curioso para poder dar uma olhada aí no meu EDC, fica ligado até no final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou marcar mais dois canais, dois canais distintos que eu já acompanho também há algum tempo. E eu sugiro a você que se você não é assinante dos canais que eu vou sugerir no final do vídeo, faça sua inscrição porque os caras aí trazem um conteúdo muito interessante para você que trabalha com sobrevivência, que é um apaixonado por arte mateira, por lâmina, enfim. Pessoal, se ficar qualquer dúvida dos itens que eu vou colocar aqui, não esquece. Pode deixar no comentário, sempre que possível eu respondo todo mundo. Não esquece de deixar aquele like. Se você caiu de paraquedas, está passando por aqui no canal da Brava Experições, faça sua inscrição. Se você puder compartilhar, compartilhe o vídeo. Lembra que aqui a gente não faz as produções na banheira de Nutella, a gente não fica botando bunda para rebolar. Então o nosso canal, o nosso tema, assim como os demais que produzem na arte da sobrevivência, na arte mateira, não tem tanta relevância aí para o nosso YouTube. Então só você que pode fazer essa diferença, nos ajudando aí a gente que produz conteúdo semanal para você que fica aí ligado conosco. Então é isso, pessoal. Vamos ao que interessa. Vamos conhecer aí o EDC do Brava 01 aqui na Brava Expedições. E é isso. Montanha! Mostre o seu EDC. Tag marcado aí pelo amigo Leopoldo. E eu vou começar pelos itens que eu transporto no dia a dia. Então, é indispensável para mim o uso de um bom relógio. Eu estou sempre utilizando e portando um relógio. Na maioria das vezes, eu utilizo também uma pulseira de paracord, porque aqui eu tenho tanto a minha pederneira, eu tenho um apito, quanto alguns outros itens. Aqui eu utilizo dois micro bastões de iluminação, tipo Cialume. Eu tenho uma chave multifuncional aqui, além de uma laminazinha com alta precisão, que é um bisturi aqui embaixo, além de câmera de ar para poder utilizar como isca de fogo também. Eu carrego comigo sempre um bom canivete. No caso, ultimamente eu tenho utilizado essa lâmina aqui. É um canivetezinho muito bom, muito parrudo. Você vai ver que ele tem uma excelente estrutura. É um canivete de combate, estilo Tantor à lâmina, e que me satisfaz bastante para as minhas necessidades diárias. Quando eu não estou portando esse canivete aqui, na maioria das vezes, eu estou transportando este outro aqui, que é um ganso, que tem um review aqui no canal também. Mas, ultimamente, eu tenho dado preferência àquele outro modelo ali. Mas o canivete eu sempre transporto junto ao corpo. O telefone celular, que está aqui, que eu sempre carrego para tudo. Então, está aqui o telefone celular, que faz parte do meu EDC. E a minha carteira. E eu queria mostrar aqui alguns itens referentes à carteira. Eu uso essa carteira deste modelo aqui, mas o mais importante da carteira, claro, você tem os seus cartões, enfim. Eu carrego aqui dentro da carteira uma coisa que eu acho muito útil. Uma delas é um pendrive com todas as informações, todos os meus documentos estão escaneados aqui dentro, todos eles, todos, inclusive carteira de plano de saúde, habilitação, documento de identificação, tudo isso. E você pode customizar o seu pendrive, colocando mais algum tipo de informação. Além disso, fica aqui a sugestão, uma coisa que eu já carrego há muitos anos, é um cartãozinho de identificação. Esse cartão aqui, ele vai ter o seu nome completo, data de nascimento, tipo sanguíneo, documentação, seu telefone de contato, telefone de contato da pessoa pela qual você queira que seja contactada, os números da minha carteira de plano de saúde. Isso aqui eu fiz num papelzinho, emplastifiquei ele. Para que serve isso aqui? Se acontecer qualquer tipo de acidente com você, e as pessoas forem investigar os seus documentos, você vai ter aqui um resumo de tudo aqui dentro. Então, basicamente, esse daqui é o meu EDC diário, que eu carrego constantemente. E claro que eu não posso esquecer de mostrar também o meu chaveiro, que eu transporto diariamente. Um mosquetão simples, em plástico ABS, com dois conectores aqui de maneira rápida. e aqui eu tenho chaves da minha residência, da porta principal, do meu portão de acesso, além de algumas outras ferramentas aqui, como nessa ponta, um bom abridor de garrafa, um mini pé de cabra, uma pequena lanterna, uma outra lanterninha de LED também, e um apito, que pode vir a ser necessário em qualquer momento. Agora eu vou mostrar para você como eu utilizo mochila, o que eu carrego dentro da minha mochila. Eu transporto comigo um kitzinho menor de EDC, e mais um outro kit que eu queria compartilhar contigo. Vamos tirar isso daqui, e jogar o kit aqui em cima. Toda vez que nós comentamos sobre EDC, sempre vem aquela imagem na nossa cabeça, de um bolso cheio de item, e na realidade, o EDC é aquilo que você carrega mesmo, no seu dia a dia. Eu transporto mais alguns itens na minha mochila, que seguem esse padrão de bolsos. Um é um bolso mole, que seria este daqui, que já tem alguns outros itens. Isso aqui fica dentro da minha mochila diária, juntamente com esse outro bolso aqui. Aqui é um bolso mole desse sistema simples. Aqui atrás eu já tenho uma caneta fixada nele, um bom Vitorinox, uma pequena lanterna. Você vai observar que vários itens que eu transporto, é uma redundância, que você tem mais de um, e uma pederneira. Essa composição aqui, eu já fiz ela há muito tempo, e aqui o meu Vitorinox, com vários itens, de necessidade diária, que sempre acaba te tirando aí, de algum perrengue. Aqui dentro desse bolso mole, eu transporto o carregador de celular, eu transporto o meu pendrive de uso diário. Então, esse aqui é um carregadorzinho, que eu utilizo para poder me tirar do sufoco, além do meu pendrive de trabalho, que fica aqui dentro. Junto nesse bolso, eu carrego um porta-cartão, cartão comercial, junto com a adesiva. Eu carrego um bom Power Bank, eu já mostrei uma vez aqui no canal, vou estar deixando o link aqui em cima, para ele poder me tirar de um sufoco, eu vou ligar essa luminária, ó, exatamente no meu Power Bank, o que é uma ajuda muito boa aí, para te tirar do perrengue. Quebra um galho aí e grande. Eu carrego um kitzinho de talher, garfo e colher, desses de policarbonato, um estilete, para uso diverso, é sempre útil no dia a dia. Aqui, eu ainda tenho um bastão de iluminação, dessa luz química, e uma pocket mask, essas máscaras de resultação cardiopulmonar, se for necessário, eu usar para auxiliar alguém. E é claro, que para você estar utilizando isso aí, você tem que ter o treinamento necessário. Aqui é um estojinho de primeiros socorros, básico, só para remédios do dia a dia. Eu não vou ficar entrando aqui em questão, mas tem muito, remédio de dor de cabeça, dor muscular, remédio para estômago, carrego ainda aqui um par de luva nitrílica, enfim, coisas do seu dia a dia que você pode configurar de acordo com a sua cidade. Os esganagatos, ou as braçadeiras, que também o carregam em tudo quanto é lugar. Então, isso é o que está nesse bolso verde aqui. Então, o outro bolso é esse bolso mole aqui, que eu já tenho ele há muito tempo. Eu poderia dizer para você que esse aqui seria o meu EDC mais antigo, que eu também transporto aí dentro da minha mochila. O único inconveniente desse tipo de equipamento é no dentro do banco. Vai ser sempre travado pela quantidade de metal que você tem aqui. E para você fazer o Vigia entender que isso aqui são itens de necessidade, ah, meu amigo, você vai ter um cado de problema. Mas vamos aqui à parte externa. Ele está um pouco surradinho, mas é pelo uso. E eu só fiz a troca aqui. Recentemente eu troquei o Multitool dele. Coloquei aqui o Multitool da Ganso, que já tem um vídeo aí em cima no canal para você acompanhar. Então, eu vou te mostrar aqui. Vamos começar aqui fora. Aqui fora eu tenho dois kits, tá? Na realidade, um é um kit de costura. É um kitzinho bem básico, mas que quer dura. Eu tenho aqui aquele cartão para o seu dia a dia. Tá aqui também. O cartãozinho sobrevivência. Na parte de trás, eu carrego um bom Multitool. Eu não vou abrir porque eu já fiz o review desse. Carrego um isqueiro maçarico já bem, bem sofrido, bem cansado, mas que ainda funciona muito bem. Carrego uma lanterninha presa aqui. Nada demais, mas que também me auxilia bastante. E um bom canivete, um mosquetão. E vamos ao que interessa, que é realmente o kit de ADC com vários itens que eu transporto aqui. E você vai ver que acaba sendo redundante aos demais. Um kitzinho desses lenços que você umedece, ele absorve bastante água. Uma serra. Aqui eu tenho uma infinidade de coisas. Mais esgana gato. Bastão de cola quente para estar fazendo algum tipo de remendo. Fita 3M alta fusão. Mais uma lanterna. Um afiador Vitorinox. Mais esgana gato. Uma pequena vela. Um adesivo refletivo. Eu transporto também lixas para afiação. Que elas ficam aqui. Para me ajudar na afiação. Nessa outra parte, eu tenho silver tape, fita isolante, cola de ação imediata, o famoso Super Blonder. Mais uma pequena lâmina aqui, utilitária. Um isqueiro. Ligas. Um pouco de cordame. Aqui eu tenho duas lâminas de bristuri. E aqui dentro, eu ainda carrego essas iluminações pequenininhas de luz química. Tem uma maiorzinha. Está aqui. De luz química. Um pouco de papel alumínio. Que é possível você fazer várias coisas com isso daqui. Um bloquinho para anotação. Mais lixa para afiação. E um cartãozinho desses daqui embalado. fogo que serve como lupa de aumento. Então agora presta atenção no que eu vou estar falando logo depois que eu fechar esse quadro. Que eu preciso trocar uma ideia contigo. Bem, se você ficou até o final, é porque você ficou interessado em saber quem eu iria marcar no final do vídeo. Lembrando pessoal que cada EDC ele é montado de acordo com a sua necessidade diária. Então é isso que faz a graça do EDC. Onde cada um pode customizar de acordo com a sua necessidade. Então eu escolhi dois caras que eu já acompanho também há algum tempo na internet. Os dois são grandes amigos aqui. Amigos virtuais. Um deles é o meu amigo Will do Knife Mountains. Lá das facas da montanha. O Will, fiquei curioso cara. Está marcado na corrente. Está marcado na tag. Então eu queria saber de você Will. Mostre o seu EDC irmão. Queria ver o que você carrega no seu dia a dia. E um outro amigo também é o nosso amigo Zé. Sobrevivência ele é grande. Um grande parceiro que já foi sorteado aqui em uma das lives do canal. Então Zé, queria ver de você aí o que você transporta no seu dia a dia. O Zé que é policial provavelmente tem uma característica aí diferente de EDC. Então é isso pessoal. Espero que você tenha gostado. Mostre o seu EDC marcado na tag pelo amigo Leopoldo. Leopoldo, um forte abraço para você irmão. Um forte abraço para você Will. Boa montagem aí. Boa demonstração do seu EDC. Um forte abraço para vocês aí. Claro, um grande abraço para você que me acompanha aqui no canal da Brava Expedições. Que Deus abençoe a todos nós. Montanha!